Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E o amarelo, amarelo no ar, tá na moda agora Quem inventou essa porra, velho Gente, agora o marrom está super em alta É, do nada, né Eu gosto do marçal Mas quem que lança essa merda? Acho que o cara joga no ar O que vai hoje? Cara, tem uma coisa O azul celeste está, olha O laranja lima Cara, tem uma coisa Tem uma coisa que eu adoro Que eu adoro, que assim Alguém contrata uma pessoa para dar nome de esmalte Sim Nome de tinta de parede Maravilhoso, maravilhoso Porque não é marrom, é tipo assim Marrom pastel Biscoito Marrom solar Biscoito Não é branco, é gelo Ah, entendeu assim Rosa nude É berinjela É Não é vinho, é marsala É marsala Aí tem a escala pantone É igual cor de carro Em carro de carro Cor de carro Onyx Lamborghini Essa coisa Isso aqui é o Blue Darkness Under the Sun Iron Cara, para que a cor chama isso? Branco 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 Amarelo Interlagos É, é Por aí Branco Interlagos não é amarelo Só dá um nome É uma lança Cara, você olha o esmalte É um vermelho Aí você olha a cor É teimosia Cara, tema que aquilo não é vermelho Ah, mano É Não é vermelho É sim É vermelho É vermelho Vermelho teimosia Você bota amarelo, cara Vermelho Bota amarelo, vermelho Teimoso do caralho Teimoso do caralho Você vai comprar Pintar a cor de cabelo Aí tem um número Tem, tem Aí você olha lá O número é tipo vermelho Sei lá Que é cereja Não sei o que Aí tá lá Meia, meia, meia Você fala, mano Vou ficar com o cabelo da besta Cabelo do capeta, né Então umas coisas, cara Que você não entende, né Que o capitalismo Ele precisa Porque ele precisa Estar o tempo todo Se inovando Se renovando Pra sugar e sugar e sugada, gente É verdade Mas eu acho que a gente Humorista tá aqui pra isso Pra ver essas coisas Dar uma risada Brincar Criar coisa nova Criar coisa nova Em cima disso É, exatamente Cara, tem uma coisa Que eu Dá pra você fazer um bagulho Com cor de esmalte agora É Em vez de punida dos aços Exatamente Lembra quando o namorado Lá vem a camunhar no salão Juro A tia chega com umas Prateleira Mas com 600 esmalte, velho Como é que vai escolher É, cara Pra que isso Aí vai toda semana Pinta de vermelho igual É, não muda Não muda Esmalte Com a porra da parede De esmalte, velho Vermelho pérolas Você vai calar o tanto de cor Que tem, bicho Uma pessoa pintar a unha Rubina sense Que loucura É loucura É muito louco Vermelho menstruo É É aquele vermelho Escarlate 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 Vermelho menstruo Cara, me lembro Cara, essa porra de cor Engraçada Que eu vendia tinta na loja Aí chegou uma velhinha, velho Mas tinha que pintar a casa É, a tinta óleo pequenininha Tinha umas pequenininhas Aí a velhinha chegou assim pra mim Cara, eu juro que eu não sabia O que que ela queria Ela falou assim Querido Você tem tinta encarnado Aí eu falei Oi? Encarnado? Tinta encarnada Aí eu falei Quem que é tinta? Não, a tinta É da cor encarnada Aí eu fui ver Era vermelho Os velhinhos chamavam o vermelho de encarnada Ótima Encarnada É cor de carne, né? Cor encarnada É Que doideira Eu falei Cara, eu não sabia, velho Fiquei momotando Essa aqui Não, querido Encarnada Eu peguei o catálogo Eu falei Vermelho Encarnada Foda isso Esses dias eu fui, né? Enfim Vou falar o nome Leroy Merlin Leroy Merlin Ah, Leroy Merlin Eu tava olhando E eu tava olhando Aí tinha um azul Lá, o azul E é tipo, o azul era escrita clássica O nome? É, azul escrita clássica Que doideira Que look Mas a minha azul é azul Eu quero azul Também acho Não, não, tem tons Azul claro, azul escuro Azul médio Azul escuro Médio Mais claro Ou vamos tratar o azul Como chama esse? Escrita clássica Azul escrita clássica Ou vamos E aí era um azul escuro Que na verdade é o tal do azul Azul colégio Azul marinho Azul marinho Azul marinho Mas quando você pega E bota escrita clássica Aí vai aquele que tem o dinheiro E ele pode comprar E ele diz Olha, porque o azul É escrita clássica É o Cian É o Cian Se você riscar o carro Riscou o carro Arranhou o carro Tu vai pintar o carro? Já era, meu irmão Pra você achar aquela cor, bicho Não, a cor é branco Não sei o que é branco Mas você viu que agora Tem a cor, o nome E tem um número É Porque o cara tem as máquinas Ele monta a cor pra você É, faz na hora Ele põe duas gramas De amarelo Com uma grama e meia De azul Mas você tem um erro aí Ele monta Tem um erro Qual? Pra classificar a tinta 720 dias de sol No tom É mesmo, cara? Não, eu tô zoando Porque Não, porque você pinta o carro O carro tomou 720 dias de sol Muda a cor do carro É Agora eu quero ver a cor Com 720 dias de sol Nossa Tipo, mais queimados Mais rústicos Hoje em dia eles montam a cor Eu vi Você não compra a cor Já montada Não E se você achar aquela cor É difícil pra caralho Tem que ir numa puta oficina Eu passando lá Amarelo frevo Ah, esse é bonito É do guarda-chuva Sai pulando É um amarelo do guarda-chuva frevo O amarelo frevo é bonito É bonito Não, é bonito Você tá com o que? Amarro de arreia? Não Esse é amarelo de arreia Não, não Eu vou dizer Vai É mustarro Ah, que lindo Dijon, né amor? Dijon 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 Por seu tempero Não leva mustada Porque não é mustada Dijon Mas se é Dijon Então não é mustada Mustada tem que ser Dijon Vai ter que ter comida do Comida não As machinhas Adoro as machinhas de carnaval Mas isso é bom, né? Elas são gostosas Parece uma música de criança Salada Oh, oh, oh Mamão, mamão, mamão Eu quero mamão Mamão, mamão Eu quero mamão Você pensa que a batata é palha Batata não é palha No seu tempero não leva mustada Ah, já cantou essa Caralho Muito bom Você pega a frigideira Oh, oh E a abóbora Ah, ah, ah